Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 145 do Enem de 2012. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira, ele ganha um valor fixo de R$750 mais uma comissão de R$3 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$9 para cada produto vendido a partir de 101 produtos, do centésimo primeiro produto vendido. Com essas informações o gráfico que melhor representa a relação entre salário e o número de produtos vendidos é. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o gráfico que vai estar representando a quantidade de produtos vendidos relacionado com o salário que ele tem. Então como que eu faço isso? Eu tenho basicamente o exercício de análise de gráficos e o exercício de equações, de funções de primeiro grau. Então eu vou ter que identificar as funções para até 100 produtos que ele vende e a partir de 100 produtos. Então é isso, mamão com açúcar. Como que eu faço? Eu sei que até 100 produtos, o que eu sei? Até 100 produtos, ele vai receber R$750 fixo mais 3 por produto. Então a nossa F de X vai ser o que? A F de X vai ser igual a 3X, no caso X é a quantidade de produtos, e ele recebe 3 pila, R$3 por cada produto, mais R$750 fixo. Então essa aqui é a minha expressão. Analisando isso, eu tenho uma função de primeiro grau com coeficiente angular igual a 3. Portanto eu já posso identificar que a D está errada e a C também. Uma vez que aqui eu tenho uma constante e aqui eu também tenho uma constante, portanto está errado. Então ou vai ser A ou vai ser B ou vai ser E. A partir de 100, vou colocar aqui 100 mais, o que acontece? 100 mais, ele não vai receber mais R$3 de comissão e sim R$9 de comissão. Então o que eu vou ter? A partir de 100 reais a F de X vai ser os R$750 que ele já recebeu, mais 3 vezes 100. Por quê? Porque até 100 produtos ele recebe R$3, a partir do 100 que ele vai receber R$9. Então como ele já vendeu 100 produtos, ele já conseguiu vender 3 vezes 100 e receber R$300. Isso aqui vai somar com a nova comissão. A nova comissão é R$9, só que é X menos 100. Por que X menos 100? Porque ele só vai receber isso aqui a partir do centésimo primeiro produto, ou seja, R$101, R$102. Portanto para os 100 primeiros ele não recebe, por isso que eu desconto 100. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que a F de X vai ser 9 vezes X, 9X. 750 mais 300 é o quê? 800, 900, 1050. 9 vezes 100 é 900, então menos 900. Então vai ser 150, então mais 150. Como esse coeficiente angular aqui é 9 e esse aqui é 3, eu sei que a inclinação dessa reta aqui vai ser maior. Por exemplo, aqui até o 3 eu vou ter essa inclinação, 3 de coeficiente angular. Com o 9 o que eu vou ter? Eu vou ter uma inclinação maior, por quê? Porque o ângulo vai ser maior, consequentemente a inclinação é maior. O único gráfico que me traz isso é justamente o E, uma vez que o B ele diminui e o A é igual. Então a E é a alternativa correta. Então é isso pessoal, exercício de funções de primeiro grau e de gráficos. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo e uma dica e uma maioridade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho